Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. Senta que lá vem a história, hein? Presta atenção, ó. Lá em Passeió, Alagoas, onde mora o Marlos Viana, a esposa e a ex do cantor que a mãe dos filhos dele, a Stephanie Duarte, está rolando uma grande ação da polícia para descobrir se influencers que usam o tigrinho, que influenciam aquele joguinho que todo mundo conhece, estão utilizando da plataforma para enganar as pessoas ou não. Por causa dessa investigação, vários influentes, influenciadores, receberam em sua porta a visita da polícia e tiveram seus bens recolhidos para investigação. Até agora, pelo menos até o momento, ainda não foi oficializado ninguém como culpado, é uma investigação. O fato é que a Andressa Viana, a esposa do Marlos, ela se pronunciou sobre o assunto na internet. Na publicação que falava sobre a investigação, ela disse assim, ó. Tá mais que na hora, não aguento mais esses influenciadores sem noção. Pensando no bem próprio e nem aí para o próximo. Deixo de seguir todos que ficam divulgando isso. É um absurdo, disse ela na internet, indignada. A Andressa ainda foi para os seus stories divulgar a publicação e disse, acho uma falta de responsabilidade quem faz isso com seguidores. Esses influenciadores que divulgam esses jogos visam somente o ganho próprio e destrói e ilude a vida de pessoas, deixando endividadas e viciadas no ilusão. Eu deixei de seguir vários influenciadores que ficam divulgando isso. Acho um absurdo por que ser como o negócio funciona por trás. Eles ganham diariamente um valor para divulgar esses jogos e ganham também quando a pessoa entra por aquele link que eles divulgam. E na real, eles não ganham com jogos, que na verdade é uma tela fake só para filmar para as pessoas acreditarem que eles estão ganhando aqueles valores altos. E ainda tem a coragem de dizer, ah, não aposte aquele valor de uma conta de energia, conta de luz, jogue com responsabilidade. Fingindo preocupação para passar segurança para o seguidor. Um absurdo. Já recebi diversas propostas de ganho alto para divulgar isso, mas tenho responsabilidade com os meus seguidores. Está mais que na hora de acabar com isso. Quem ficar com raiva pode deixar de me seguir. Publicou a Andressa, causando polêmica na web. Sabe por quê? A ex do Marlos, a Stephanie Duarte, faz isso todos os dias. Ela divulga o joguinho do tigrinho. Claro que a Stephanie já sentiu e já tomou para ela como indireta da Andressa Viana. E ela se pronunciou na internet sem pensar duas vezes. Olha o que ela diz. Eu adoro a hipocrisia de algumas pessoas. Fica nas páginas aqui de Maceió. Estou indo no Maceió Ordinário comentando. Ai, gente, se eu fosse ver se a gente estava onde seguir. Quem divulga joguinho? Acho um absurdo. Só pensam em si próprio. Mas a Bonita divulgava. Opa, mas vocês lembram ou não? Por que a Bonita não está postando no history? Fica só comentando. Ah, meu Deus. Ah, tu divulgava, mulher. Tu divulgava, lembra? Tu e o Casca de Bala divulgava. Tu parou de divulgar porque eu com medo de dar bem ao que ainda não estava tudo certinho. Acho que eu divulgava. Eu não digo nada, a pessoa nunca ter divulgado. E aí, falar alguma coisa, né? E quem já divulgou? Mulher, quanta hipocrisia. Eu detesto a hipocrisia nesse povo. Ai, outra coisa. Vocês acham que isso de rifa não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Essa galera que fica aí divulgando. Rifa por 10 centavos. Ô, minha gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Porque muita gente vai comprar. E muita gente não vai ganhar. Ai, 10 centavos cada número. Só que não dá pra você comprar só um número. Você tem que comprar vários números. Então, você começa geralmente a pagar a partir de 5, 10 reais. Já vem vários números. Mas cada número saiu a 10 centavos. E você não vai ganhar. Entendeu? Ah, vai ter um sorteio, um negócio aqui dos números. Não, hein? É, mas não foi. E aí, gente, o que é que você acha desse babado? Quem tá certo, quem tá errado? Nisso tudo, o Canto Marlos Viena não se pronunciou sobre o assunto. Nadinha, viu? Comenta aqui embaixo, vai. Falando do loiro. E contrapartida a tudo que tá acontecendo com a sua esposa e a ex, ele publicou, foi um vídeo especial do seu show, onde recebe uma fã especial pra poder cantar, olhando em seus olhos. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. E aí, gente, o Canto Marlos Viena não se pronunciou sobre o assunto. E aí, gente, o Canto Marlos Viena não se pronunciou sobre o assunto. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. E o nosso parceiro Rick Noda Oficial lá no Instagram Entrevistou a Mulheres Perdidas Com a nova formação À frente o filho do Daniel Dial O Bruno Dial Comenta um pouco sobre a relação com o pai E em atual momento Que ele tá vivendo na música Meu pai É meu pai independentemente Tenho orgulho dele como pessoa E como artista, ponto A minha vida particular Hoje eu tenho dois filhos, hoje eu tenho meu casamento Hoje eu tenho a minha vida particular, entendeu? Não tenho que estar, hoje eu faço o meu Entende? Meu pai é uma das É uma das diferenças da minha vida, velho Eu tenho orgulho dele, entendeu? Então assim, poxa Tá certo, entendeu? Então vamos pra frente Mas assim, de uma certa forma Eu tenho que seguir os meus passos Eu tenho que fazer as minhas coisas Eu tenho que, sabe? Pra desvincular um pouquinho, sabe? É difícil, mas tá acontecendo, tá dando certo Imação Transcrição e Legendas Pedro Negri